Três pessoas viajam na caçamba de um caminhão na Avenida Independência Ananindema. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transportar pessoas na parte externa do veículo, salvo em casos autorizados, é infração grave. Com cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação, caso flagrante seja feito, além da multa de R$ 195,23. Atitudes que mostram como a falta de fiscalização reflete num trânsito extremamente perigoso e inseguro. Você pode mandar para a gente imagens para o Sem Noção no 99943001 e ainda na hashtag você no JL1.